E o Arraia da Mizutavel tá pegando fogo! São ofertas incríveis pra você conferir, não é verdade, Liano? É isso aí, só na Mizutavel 60 meses para pagar taxa. A partir de 0,99, a melhor avaliação do seu usado. E eles cobrem qualquer oferta, tá imperdível mesmo! Quer conferir? Olha só, tem Corolla XI automático 2011. O carro tá incrível, o preço tá melhor ainda, mas a gente não te conta, porque tem que vir. Confira, né, Juliana? Só aqui, mais de 150 veículos. Com certeza, tem Citroën C3 completo 2008 também. E tem Montana Sport 1.8 Flex completa. O ano é 2004, né, Juliana? É isso aí, vem pra cá. E esse carro é o único do ano, tá? Tem Go Power 1.6 completo 2010 também. E pra finalizar, Polo Hatch 2008 completíssimo. Isso aqui no comercial, porque aqui no Pátio você encontra muito mais ofertas e, ó, veículos até 3 mil abaixo da tabela. Então não perde tempo não, anota o endereço e vem correndo participar desse arraiá. Qual que é? Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, número 1143. No bairro Mogilário. Telefone? 4790-4455. É o arraiá da Mizutavel. Música Música